Fim do contrato com a Quioceira. O que vai ser daqui pra frente o Atlético Paranaense? Olha, o contrato da Quioceira venceu, já fazia parte dos planos todos esse vencimento. Era um contrato de três anos, renovável por mais dois anos. Nós começamos a conversar com a Quioceira na metade do ano passado, não só sobre a renovação, mas sobre o que estaria acontecendo e o que vai acontecer com o futebol brasileiro depois do anúncio da Copa do Mundo aqui no Brasil. Mostramos todo o retorno que eles tiveram e principalmente a mudança que haverá no patamar de negociações dos negócios envolvendo patrocínios de futebol a partir desse anúncio. O estádio já é o estádio indicado pelo estado do Paraná para ser sede da Copa do Mundo, caso o Paraná seja indicado, nós teremos a Copa na Arena. Isso fez com que a gente vá buscar essas novas alternativas. Sarrant, McDonald's, existe alguma verdade nisso? Não, não tem nenhuma verdade e não tem nenhuma mentira. O Atlético está conversando com o mercado. Toda empresa que tem como foco o marketing esportivo e que tem no seu orçamento valores significativos para investir nessa área, ela está sendo procurada pelo Atlético Paranaense. Então não é mentira nem verdade, não dá para nominar. Nós estamos no mercado, estamos buscando todas as empresas que tenham esse perfil.